Retratos de um desamor E você verá que até Yansan De dó chorou, altera os pés Retratos de um desamor Melancolia, tristeza que não vai Não sai de mim, parece até mandinga De quem quer ver meu fim Mas Yansan intercedeu E fez do pranto meu Chuva e a chuva irá regar aquelas flores Ensaio Geral está de volta, nosso último bloco Temos um tempo rapidinho, mas vamos falar Antes de fazer os sorteios pra você de casa Nosso último personagem aqui no nosso cardápio do dia Dionísio Barbosa Quem vai contar pra mim a história do Dionísio? Eu tenho umas imagens, queria que a produção fosse colocando Então, Miltinho, faz um apanhado geral Um apanhado geral aqui Nós começamos a falar aqui Desde a outra vez que existiam os bailes Dos clubes, falando do Adoniram Barbosa Em 1930 já estava fazendo essas marchinhas E foi uma das marchas mais tocadas Só pra lembrar aqui, fazer um gancho com o que eles já falaram Em São Paulo não ficou um vazio, né? Antes das escolas de samba Existiam os cordões Os cordões eram um outro tipo de organização E um dos cordões mais importantes Geralmente eram formados ali em São Paulo Nos bairros operários Como sempre, né? Tudo no bairro operário A massa trabalhadora que queria se divertir Não tinha espaço E dava seu jeito Exatamente E aí como um dos cordões ali mais importantes É o cordão da Barra Funda Que um dos fundadores, que é o principal, é o Dionísio E eles vão falar sobre o Dionísio E esses cordões foram sendo substituídos pelas escolas Lá no Rio de Janeiro, como nós falamos da outra vez Esse tipo de escola de samba veio em 1932 Isso que eles falaram do Carnaval de São Paulo Assumir o Carnaval do Rio Só foi em 1968 Quando eles substituíram os cordões Aí eles passaram a adotar a comissão de frente O enredo e tudo mais E substituiu aquilo que eram os cordões que saiam das ruas Que era aquela festa que todo mundo participava Antes era a porta, o estandarte Substituiu pela porta-bandeira Nós temos até, coloca de novo pra gente as imagens A primeira foto que a gente colocou É o seu Dionísio sendo homenageado Num desfile mais já, se não me engano, na década de 70 E ele tá com um estandarte Dá pra gente colocar a produção? Exatamente Na hora que der, vocês colocam pra mim Essa última imagem que a gente colocou Eles vão falar um pouquinho Fala pra mim, Leonel É importante complementar Que o Dionísio Barbosa é o Rio Clarence Nascido aqui em Tirapina Na época que Itaquerida Serra Pertencia a Rio Claro E ele foi pra São Paulo E fundou o Cordão da Barra Funda Que depois virou a Camisa Verde e Branco Que é a primeira escola de São Paulo Então, esse ano a Camisa Verde e Branco Vai comemorar 100 anos do Cordão da Barra Funda Vai homenagear o Dionísio Barbosa na Avenida Mas é um Rio Clarence Que foi fundamental pra que existisse carnaval Na cidade de São Paulo Você vê que aqui em São Paulo Esse é o movimento, né? Vai do interior pra capital Isso, que é importante a gente deixar bem claro, né gente? Não é só de lá pra cá, não, né? É a contribuição muito grande daqui pra lá E com o estilo que a gente tem de carnaval Queria que vocês aproveitassem e falassem dos CDs Que o nosso tempo tá acabando Pode dar uma curiosidade do Camisa Verde? Fale Camisa Verde surgiu naquela época Ligado ao movimento integralista Cujo arquivo maior está aqui na cidade de Rio Claro E enquanto eles estavam de bem com Getúlio Vargas Eles se mantiveram com Camisa Verde Depois eles foram obrigados a mudar E a escola passou a ser Camisa Verde e Branco Surgiu nessa época Um período interessante da história do Brasil Mais uma curiosidade, nossa história Então Poliana, essa música que a gente voltou tocando É uma música do Nuno Moraes com o André Bertini Pra quem a gente queria mandar um abraço Não pôde vir aqui hoje Essa música tá nesse disco aqui De sambas do André Bertini Dá pra fechar lá, Mador? No CD? Segura aí, Flávia Que faz um mês, dois meses que foi lançado Com várias parcerias do André Bertini Que é um sambista de Piracicaba Com aqui com o Saulo, com o Nuno E com vários outros compositores Cada música é interpretada por um sambista lá de Piracicaba Ou aqui da região Então é muito legal Quem quiser conhecer aí Faz um mês que foi lançado Tá fresquinho Queria que vocês deixassem o telefone de contato Como é que faz pra encontrar vocês? Um pelo menos? É, eu acho que tem Hoje em dia tem as facilidades da internet Do Facebook Do Bertini A gente vai falar aqui 99710-1363 Repete Pra quem quiser conhecer o André Bertini 99710-1363 E aí é muito legal Que são coisas sendo produzidas aqui na região A Flávia trouxe aqui pra gente conhecer também Mas ela não quer falar A Flávia tá com vergonha? É um disco que foi feito em homenagem Fala, Flávia Vamos achar que só tem eu aqui Vamos, fala, Flávia Os meninos são muito bons, né? Não tem nem o que falar Tenho muito orgulho de estar com eles aqui Ah, que bom Bom, esse CD é comemoração dos 100 anos de nascimento da Dona Irã Barbosa E a direção e produção é de um Rio Clarence, né? E tem participações de Calbi Peixoto Elza Soares São só músicas de composição da Dona Irã Barbosa Com uma releitura, assim, diferente Muito bom Fica aí as dicas, então É o Rovilson Pascoal, o diretor Olha, o CD é do Rovilson, então Grande músico do Rio Clarence Zane, então contou o sorteio Tem um recadinho aqui enquanto você prepara O Zé Roberto Santana aqui do centro Parabeniza a emissora pelo programa O programa está ótimo Diz que está surpreso com a qualidade do programa E que tem umas 30 pessoas em um churrasco lá assistindo É, pessoal Grande abraço a todo mundo Zé Obrigada pela audiência E vamos para o sorteio Sorteio Caçamba, kit Rapidinho Vamos lá Quem vai ganhar? Só um minutinho, Miltinho Bárbara Talarico Jardim Brasília 1 Ganhou, então, o kit aqui da Caçamba Deixa eu pôr aqui do lado Você pegou da onde? Ai, meu Deus Caçamba Espera um pouquinho Vamos lá Agora é da uva Sorteio da uva Da uva Isso, aqui Esse, esse, esse Gente, nós pisamos em uninhas separadas, tá? O kit da uva Quem é que vai ver a Ellen Roche no ginástico hoje? Cameline Bianca, da Santa Cruz Cameline, vem buscar até as 4 horas da tarde Porque depois a TV Claré encerra o expediente Vai ficar sem o convite, hein? Avenida 16 Entre as ruas 8 e 9 Aqui no Santa Cruz Pertinho, número 859, tá bom? Agora da Samuca Da Samuca também tem que retirar Primeiro vamos retirar um kit Um par de ingressos Vamos lá Cari Abreu É isso? Ah, Cauaci eu acho Cauaci, Abreu Lá do Jardim Brasília é um Mais um aqui Mais um par Põe separadinho Pedro Pedro Augusto do Jardim Bela Vista Também ganhou um par de ingressos Agora vai Agora vai em kitzinho Mais um Mais um par de ingressos Zoraide Cruz Tomé Vila Nova E agora o kit Tira aqui pra mim, Miltinho Vamos lá Vamos lá Vamos ver quem foi Quem foi Samar Palma Dona Cop Ganhou o kit Gente Nós não temos mais muito tempo Paulo Seu telefone de contato Quem quiser aí contratar o serviço da Vips Bartender Levar um pouco desse boteco pro seu evento É 19-9-9702-7040 Tá lá na tela Tá no GC aqui Só copiar aí Dá uma ligadinha pra gente Zaine, muito obrigada mais uma vez Nosso tempo tá corrido hoje Muito samba, muito carnaval e muita praça pra todo mundo Quinta-feira então o ensaio geral tá de volta, hein gente A partir das 8 horas Miltinho, qual que é a curiosidade? Muito obrigado Agradecendo o Santana E depois nós vamos fazer um trabalho sobre o Alberto Quantini Que ele fez um trabalho espetacular Que saiu no JC, inclusive Que é um trabalho sobre Ele era dono dos cassinos na época Muito amigo da Dava de Oliveira E eu acho que merece um trabalho especial em cima desse trabalho Então fica aí Meninos, muito obrigada Nós temos mais um minuto Só pra encerrar Dia 12 de fevereiro Emílio no Centro Cultural fazendo um show Vamos prestigiar lá um violonista Rio Clarence Dia 15 de fevereiro Lançamento de um projeto novo Entre os sambistas da região Piracicaba, Limeira e Rio Claro Projeto Raizeiro Vai ser lá na quadra da Gracifes Que emprestou espaço pra gente Certo? Muito bem Vamos terminar com amigos do Dito? Vamos Muito obrigada mais uma vez Até sábado que vem Mandar um samba autoral meu E de um amigo meu lá de São Paulo Preto Bandolim O pessoal de Limeira aí Deve estar nos assistindo Vamos lá Quando o samba começar A bandeira levantar Ao meu povo Eu irei clamar Tanta gente se queixando Nossa vida é como um pano Que também vai se rasgar Nossas matas destruídas